A madrugada surge assim, aos poucos a banhar de luz O orvalho que roeja, afaga a natureza em pé lula de afus O verde macio, espalha folhas secas junto a mim No ar baila suave, a melodia de um bandolim Viadrina, porém me acorde de dois violões Faz reviver a noite que se vai, das serenatas mil recordações Aves que deixaram o calor nos rios do arvoreiro Hoje eu sem cessar, o ar é bom de servir Eis que surge o sol, a recobrir de cores radiosas As pétalas famosas, da manhã que surgem Silenciosa rua, a lua brilha iluminando o pé Estrelas ofuscadas, mas parecem luzes sob um vé A madrugada surge assim, aos poucos a banhar de luz O orvalho que roeja, afaga a natureza em pé lula de afus O vento macio, espalha folhas secas junto a mim No ar baila suave, a melodia de um bandolim Viadrina, porém me acorde de dois violões Faz reviver a noite que se vai, das serenatas mil recordações O que é o pétalas famosas, do arvoreiro Agora era fatal, só o arvoreiro, a grátis Ajuda o arvoreiro, a dor de afus E o bala de cintão, é uma tida que não tem mais de mim O que é o pétalas que se vai, das serenatas E a coro é o pétalas que se vai, das serenatas E a coro é o pétalas que se vai, das serenatas E a coro é o pétalas que se vai, das serenatas Obrigado.